Olá meninas, tudo bem? No vídeo anterior, eu dividi as mulheres em grupos. Justamente são aquelas mulheres pobre-respondedoras ou hipo-respondedoras. O que seria isso? Aquela mulher que deveria ter um número de óvulos bons, só que durante a estimulação ela não tem. Para uma facilidade de entendimento entre médico e paciente, foi feito uma calculadora de fertilidade, eu chamo assim. Por quê? O que ela avalia? Você, por exemplo, com 36 anos, com um antimileriano de 1.2, contagem de folículo antral de 7, espermatozoide, a coleta seminal é feito por método ejaculatório, masturbatório. Qual a quantidade de óvulos que você deve ter nas fertilizações? Eu digo nas, porque às vezes você precisa não de só uma, mas de algumas fertilizações para você ter o blastocisto euploide, quer dizer, a sua chance máxima de gravidez. Essa calculadora é difundida no meio médico. Procure o seu médico, converse com ele sobre a Art Calculator. Ele vai te explicar, vai te descrever e personalizar para você o quanto você necessita de óvulos para ter o seu blastocisto euploide. Assim, essa individualização te propicia uma análise real e franca de quantas fertilizações será necessária para você ter o seu desejo, a sua gravidez. Por que, meninas, vamos ser francas? Não é fácil fazer uma fertilização e ter poucos ovos, ter poucos embriões ou embriões de baixa qualidade. Por isso, é ideal um papo franco com o seu médico, porque fertilização custa, né? Custa, além de dinheiro, custa frustração, custa discussão entre o casal. Essa conversa franca com o seu médico é necessária porque define um tratamento eficiente com expectativas, gastos emocionais e financeiros para diminuir o tempo seu para a sua gravidez. Um beijo, até mais! Tchau!